Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, bom dia! Eu sou o Thiago Aguiar e está começando agora mais um programa inédito do Atitude BR, a sua conexão empreendedora. E hoje o nosso tema é perfeito para quem está pensando em buscar recursos para investir no crescimento da sua empresa. Ou mesmo para tirar aquele projeto da gaveta. Para esses casos e muitos outros, nós vamos mostrar que existem alternativas de financiamento no mercado além dos bancários. Afinal, quem aguenta as taxas de juros desse país, não é? Pois é, eu estou falando dos fundos de investimento. E o que nos interessa são os fundos que direcionam o seu interesse às pequenas e médias empresas. Você já ouviu falar em Private Equity, Venture Capital, Capital Semente ou Investidor Anjo? Então, não saia daí, porque no Atitude BR de hoje nós vamos tratar exatamente disso. Bom, para início de conversa é bom a gente entender sobre o que estamos falando. Olha, os investidores anjos e o Capital Semente, por exemplo, investem dinheiro em projetos que ainda estão no papel ou em fase inicial, também conhecidos como startup. Só que a diferença entre os dois é que os anjos geralmente são pessoas físicas, mesmo que organizadas em redes para trocar ideias e avaliar projetos. Já os fundos Semente são pessoas jurídicas, que muitas vezes estão associadas a entidades do governo como a FINEP e o BNDES. Agora, em outro patamar, vem os fundos de Venture Capital e os de Private Equity. Olha, o Venture Capital investe em empresas de pequeno e médio porte para acelerar o seu crescimento e lucrar depois com a venda. Já o Private Equity, ele compra participação acionária de empresas maiores, preparando-as para abrir capital em Bolsa ou vender para um investidor estrangeiro. E onde é que você e a sua empresa podem entrar? Talvez você encontre a resposta ao conhecer as trajetórias de duas empresas que conseguiram atrair investidores para alavancar os seus negócios, a Edge IT e a ProMan. E com vocês, os nossos protagonistas. A Edge surgiu em 2002 na área de seguros. Em 2005 teve uma guinada na sua vertente de negócio. Eu tinha a ideia de desenvolver esse produto. Então a nossa proposta é a sincronização de conteúdo de web, mobile e televisivo. É uma ideia que surgiu em 2003. Em 2005 eu resolvi investir nessa ideia. E nós trabalhamos durante mais ou menos um ano, um ano e meio, para o desenvolvimento desse produto. Em 2006 nós colocamos esse produto no mercado. Ainda em 2006 eu conheci uma pessoa que trabalhava num cliente meu. Ele viu a minha ideia, ele achou espetacular. Ele estava se formando no IBMEC. E resolveu desenvolver um plano de negócios em cima do meu produto, da minha ideia, do mercado que eu queria atingir. Esse plano de negócio acabou sendo analisado pelo professor dele em empreendedorismo. Eu acho que a gente poderia inscrever esse negócio em uma competição de inovação. Nós se inscrevemos em uma competição chamada TIC, que é uma competição organizada pelo YABT, que é um órgão da OEA, que fomenta o empreendedorismo nas Américas. E nós ganhamos na categoria de business. Até então, a minha ideia era um pouco desacreditada, um pouco visionária demais. E eu investi muito todos os meus recursos e esforços nessa ideia. E aí a gente percebeu, a partir desse momento, que a gente poderia buscar recursos para poder aumentar o nosso negócio. Essa empresa surgiu há dois anos atrás, ela faz agora dois anos em outubro, de uma ideia de pesquisa no mercado, verificando que só existe hoje uma empresa atuando nesse segmento. Há três anos atrás, eu me afastei da última empresa em que trabalhava, e eu já vinha num processo de 15 anos abrindo empresa para os outros segmentos. Eu fiz três startups. E aí fui fazer minha recolocação profissional numa empresa, e lá existiam os anjos. E quando eu apresentei meu histórico de trabalho, eles questionaram, pô, você já abriu três empresas para as outras companhias, por que você não abre a sua própria empresa? É um negócio que ele falou, você faz isso muito bem, faça para você. Durante dois meses, eu montei um business plan que seria, desde o princípio, o que era necessário para abrir empresa, qual o segmento que ela ia atuar, e quanto que era necessário para investir. Quanto que essa empresa ia desenvolver nesse período, faturamento, gastos e tudo mais, e quanto ela ia render para os que investissem na empresa. Porque o investidor, na verdade, está interessado em quanto ele vai ganhar no final. Olha, é comum ouvir que apenas as empresas de tecnologia conseguem atrair a atenção dos fundos de investimento. Mas a ProMan está aí justamente para mostrar o contrário. E você sabe por quê? Porque o que o investidor procura, na verdade, são empresas inovadoras. Bom, daqui a pouco vamos continuar a falar mais sobre isso. O Atitude BR volta já. Não saia daí!